Música Feira de Ciências é lugar de boas ideias e uma delas veio direto de Maruí, no estudo do estado, aqui para a Fecitec. O nosso trabalho fala sobre o impacto do plástico no planeta. A escola estadual prefeito Pedro Bittencourt foi a campeã na categoria Ensino Fundamental. A Valentina e a Maria Eduarda desenvolveram um plástico biodegradável feito a partir de gelatina. Porque o plástico comum demora 400 anos para se decompor. O plástico biodegradável demora entre dois a três meses. A 15ª edição da Fecitec foi em Joinville. Organizada pela Secretaria de Educação do Estado, o tema deste ano foi Possibilidades de Bem Viver. É justamente esse cuidado consigo com o outro, inclusive com o meio ambiente. Conecte-se à excelência, conecte-se à educação. Conexão escola. Saiba mais em educação.nsctotal.com.br. E aí